Vamos fazer uma base e nós temos vários tipos de sabão, ó. Nós vamos fazer uma base pra detergente e pode ser pra outros produtos. Por enquanto eu vou fazer só pra detergente, depois aí com o tempo eu vou fazendo os do sabão, como serão feitos. Ó, aqui eu fiz, ó, um sabãozinho desses, eu medi, tem nove centímetros e meio aqui, assim, sabe? Ó, dá pra ver, ele tem nove centímetros e meio. Eu desenhei ele aqui em cima, ó, eu botei ele aqui em cima, assim, eu fiz o desenho dele e medi, e medi aqui também, ó, nove centímetros e meio. E a base que eu faço é com um dedinho, que é um centímetro, um centímetro, ok? Aí eu botei meu dedo e cortei, mas você pode colocar já, fica a métrica, e cortar certinho, ó, um centímetro. Mas você pode fazer também, pra cada, pra cada centímetro vai três litros de água, então você já pode fazer a quantidade que tem que fazer. Pra cada um deles, pra desmanchar, eu uso 500 ml de água, aí sim, depois com, você vai vendo como vai ser feito, tá bom? Então, vou começar a mostrar aqui, ó, a base, ó, a base fica assim, ó, essa aqui é a base com esse sabãozinho, tá? E essa aqui é a base com este aqui de flores e frutas, que é um sabonete, um sabão rosa. Esse aqui é o sabão IT rosa. Então, você pode fazer de todas as cores que tem, do IT, ó, pra fazer o seu detergente colorido. Eu adoro colorido, vocês já sabem, né? Então, eu tenho ali mais alguma coisinha pra fazer as outras duas cores que eu ainda não fiz, que foi o verde e o azul. Mas eu vou começar aqui, cortando pra vocês verem, eu coloquei meu dedinho e cortei. Eu vou colocar. Um centímetro. De sabão. Aí você corta. Viu? E com essa parte aqui, você desmancha com 500 ml de água. Eu tenho aqui na panela, 500 ml de água pra ferver. Eu vou fazer uma base pra vocês fazerem detergente, ok? E também a gente vai poder fazer muitas receitas, mas é pra vocês fazerem muitos detergentes. Eu piquei ele todinho, ó, vocês vejam, agora vai pra panela. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mexer bem até desmanchar esse sabãozinho. O meu eu mexi bem e depois eu coei. Aqui tinha ficado alguns vestigiozinhos e depois ele entope no tubinho do detergente. Então, é bom cuidar muito. Não custa nada coar esses 500 ml de água aqui com sabão desmanchado. Vai ficar bem direitinho. Vamos fazer uma base aqui e essa base vai dar muitos detergente. Vamos aprender a poupar, poupar o nosso sabão e fazer com um sabão vários detergentes. Ou até pra vender, né? Porque faz bastante. Vamos lá. 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 Eu tenho dois litros e meio d'água e o sabão derretido, né? Um centímetro, um dedinho de sabão derretido em 500 ml de água. Agora, eu vou colocar ele na bacia e vou colocar todos dois litros e meio de água também, ok? Coloca os 500 ml do sabão derretido e vai colocando 500 ml de água gelada, não é gelada da frigideira, é gelada da torneira, não é quente, é da torneira. Ó, 500 ml já foi colocado, mais 500 ml, então, tem um litro de água já aí, vai mais meio, um litro e meio de água fria. Dois litros de água fria. E vão derrubar tudo, né? E aqui tem mais 500, então, dois litros e meio de água fria, que com um 500 ml do sabão, ficou três litros ao todo aqui dentro. Três litros, ok? Mexer muito bem. E agora, falta mais um ingrediente. Eu vou buscar pra colocar aqui. Eu vou mostrar pra vocês que o meu, a minha base ficou aqui só um pouquinho e olha como ela tá. Dá pra ver, ó, que ela tá grossinha, olha só que beleza. Gente, deixa eu pegar isso aqui, olha aqui, ó, só um centímetro, um dedinho de sabão, olha como ela tá. Ó. Que beleza, nossa. Nosso detergente vai ficar lindo. Agora, vamos colocar na base, uma xicrinha dessas, de detergente neutro, ó. Vamos ver quanto que tem aqui. Ó. 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 Deixa eu colocar aqui. Ó. A tampinha. Vamos ver se deu agora. Aqui tem 100 ml, ó. 100 ml, ó. Dá pra ver ali? 100 ml de detergente neutro. Aí, vamos colocar aqui. Nos 3 litros de base. Mexer muito bem. Ó. Ah, essa parte aqui já é só pronta. Desta base, tiramos 400 ml, colocamos 100 ml nesse potinho aqui, com meia colher de sal, mexemos. Colocamos aqui 400 ml da base, aqui tem 400 ml da base, aqui tem 100 ml da base, com meia colher de sopa, meia colher de sopa de sal. E aqui tem 100 ml, e aqui tem 100 ml, e aqui tem 100 ml do shampoo, e agora a gente vai misturar aqui, ou ao contrário, que tem mais espaço, ó. Vamos colocar aqui, onde tem 100 ml da base. Vamos colocar aqui, vamos colocar 100 ml da base, com meia colher de sal. E aí vamos mexer bem. E depois colocar ali, misturar tudo. Mexer bem até incorporar todos os produtos. Tá andando aqui o pote. Eu vou mexer ele bem aqui e já mostro pra vocês, misturando nesse aqui, tá? Que aí fica 500ml de detergente pronto. Colocando o sal com 100ml, com mais 100ml do outro, pra misturar bem. Tá meio pequeno isso aqui. Vou pegar outra vasilha. Coloquei aqui, que tem mais espaço, misturar bem. E depois vou colocar na vasilha de 500ml de detergente. Ó, aqui tem então, 100ml de detergente com meia colher de sal, de sopa de sal. E 100ml do shampoo C. Ó, que é o Lauril, que engrossa. Ficou o seu detergente, gente. Olha, lindo, maravilhoso. E ainda sobrou 2 litros e 500ml aqui ó, de base. Você pode fazer vários detergentes. Olha que lindo que ficou. Aqui tá a esponja, ó, o detergente. Ó. Aqui um pouquinho d'água. Ó, ele faz bastante espuma, ó, gente. Ó. Viu? Ele ficou muito bom e vocês poderão fazer muitos detergentes. Vou deixar na descrição do vídeo tudo, tá? Beijos. A todos até o próximo vídeo. Olha o detergente, ó. Ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Beijos. E ó, que sobrou ainda pra fazer mais 2 litros e 500ml. Vou mostrar aqui como fica a base rosa. Ó. Ó. Essa é a base rosa. Ó. E vou mostrar aqui como fica a base branca. Ó. 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 Viu? Essa é a base branca. Ok? Assim serão as outras. Aqui estão todas as bases que eu já fiz e depois eu vou mostrar os detergentes. Essa é a base do sabão neutro amarelinho da IP com o detergente transparente. Essa é a base com sabão da IP, flores, acho que é frutas e flores ou flores e frutas, com detergente, agora é qualquer um, não lembro qual, pode ser qualquer um. Esse aqui é o verde, é com sabão verde da IP e com detergente verde da IP. Esse é azul, é com sabão azul da IP e o detergente também pode ser qualquer um. Esse é o amarelo com sabão amarelinho da IP e com o detergente amarelo. Esse aqui é o sabão amarelinho também da IP com detergente de coco. Então esse é com detergente de coco e aquele lá é com detergente transparente. E aí dá pra fazer todo tipo de detergente que você quiser fazer. Cada um, aí tem três litros e foi feito com um centímetro do sabão. Então dá pra fazer bastante sabão, porque o sabãozinho ele tem nove centímetros e meio. O meio centímetro dá pra fazer um litro, ok? Espero que vocês, aos pouquinhos, vão vendo como que eu faço. Beijos a todos. Isso é tudo que a gente vai precisar. Ó, eu vou fazer um detergente de novo aqui pra vocês verem como é. E a gente vai precisar de uma bacia assim também. Se for fazer, três litros de detergente. Por enquanto eu vou fazer 500 ml. Aqui eu coloquei, ó, eu peguei 400 ml, sabe? Ó, tem 300 ml aí e 100 aqui. Da base, da base aqui, daqui ó, tá vendo? A base, então ali tem 300 ml e aqui tem 100, 400 ml. Vou colocar aqui, porque eu vou ter que botar, e aqui é o detergente, aqui é o detergente que eu vou fazer de, é de coco, tá? Aqui é detergente de coco. Opa, aqui. Olha só. Aqui vai 100 ml. Eu vou ter que botar lá 100 ml. Vamos ver. Agora não deu. Eu não já enviei esse número. Espera aí. Vamos ver. Onde está a numeração? 100 ml. Acho que agora deu. 100 ml. Deixa eu ver. Não, não deu, não. Espera aí. Agora deu. 100 ml. A numeração está bem ali. Ó. Então vamos colocar aqui 100 ml. Se não for tudo, depois eu coloco. É que eu tenho que mexer outra coisinha aqui. Aí depois você pega, assim, ó. De sal, meia colher de sal. Você até pode botar aos pouquinhos. E vai mexendo. Mexe bem aqui. Olha como está ficando bem duro. Olha como está ficando bem duro. Olha como fica bem duro. Eu ainda não coloquei tudo aqui, ó. Depois eu vou colocar aqui dentro. Então, ó. Você botar o sal. Meia colher de sopa de sal. E, ó. Aí fica bem durinho. Aí. Depois que mexer bem direito isso aqui. Aí você coloca aqui. Vamos colocar aqui. Agora é que eu vou pegar a colher. Tirar bastante aqui. Ó. Aí. Pera aí que vocês têm que ver. Ó. Olha como ele ficou grosso. Super grosso. E tem que ir tudo. Depois a gente mexe tudo. É só pra vocês poderem ver, ó. Depois aqui mexe. Esse aqui é o detergente de coco. Mexe bem. Vou engrossar. E vou... Eu vou colocar o resto dos ingredientes que ainda faltam aqui dentro. E no outro. E já volto. Ainda ficou um pouquinho ali, ó. Vai ter que limpar bem. Mas tinha bastante aí dentro. Agora a gente vai mexer. Meia colher de sopa é o suficiente pra deixar o detergente grosso. Não coloque mais que desanda. Aí mexe bem. Que ele engrossa, ó. Meia colher de sopa. Aqui tá muito bom. Olha só. Ó. Tinha bastante ainda de... De shampoo ali na Anocoise. Esse é o neutro. Da seda, ó. E aqui é o detergente de coco. Um cheirinho de coco. Um cheirinho bom do coco. Do detergente de coco. Olha. Ficou bem grossinho, ó. Ficou bom do detergente, ó. Agora vamos botar no tubo. Agora colocar no tubo. Tá chovendo, gente. Olha só. Nem dá pra ver, quase. Vou mostrar pra vocês aí. Tá chovendo. Olha. Tá chovendo. Viu? Então vamos continuar aqui. Colocar aqui. Pegar essa vasilhazinha aqui. Tomara que não caia, né? Vem. Deixa eu... Aqui é só levantar assim, ó. Que enche. Enche. Aqui. Olha, já tá ali. Não vamos fazer nojeira. Agora eu coloco aqui dentro pra não fazer muita nojeira. Porque eu vou puxar aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Eu vou puxar aqui e vai sair fora. Olha, porque ainda tem coisa aí dentro. Olha só como é que é o que acontece, viu? E aí, o tubinho vai e você aperta aqui assim e aperta aqui assim. Vou ver se eu consigo com uma mão. Se eu não virar tudo. Com a mão, deixa eu ver. Daquele lado de lá, já foi. Desse também. Não, já foi, ó. Viu, ó? Ó. Viu? Agora, trancou ali do lado. Viu? Agora deu, ó. Vamos passar um pano aqui. Agora eu vou tirar tudo. Eita, caindo, gente. Ó. Vamos passar um pano aqui. Pra vocês verem. Porque não dá pra tá toda hora cortando. Fica ruim. Ó. Em vez de descer isso, ó. Descer, secar. Certa. Ó. Como é que fica o detergente. Ele fica translúcido. Acho que não tá fechado aqui. Não, não. Ele fica lindo. Olha. Lindo o detergente, né? Ó. Aqui tem um, né? Que é desse aqui, né? Não, não é desse, não. É desse aqui, que tá aqui. Ó. Esse aqui. É desse. Desse aqui, gente. Ó. É esse, esse aí. Aqui, gente, tem três litros de base. Esse é do, desse aqui, ó. Do amarelinho, ó. Tá? Base desse pra detergente. É. O sabão neutro, né? Em centímetro. Faz a base de três litros. Então, aqui tem três litros e vai 100 ml desse detergente. Só que nesse aqui, eu vou fazer diferente. Aqui já foi 100 ml. Vai mais 200 ml de detergente. Então, vamos colocar mais 100 ml, ó. 100 ml. Vamos ver se deu lá. Opa, ainda falta mais um pouquinho. Opa, ainda falta mais um pouquinho. Não, é 200 ml. É 200 ml. Esse aqui é 200 ml. Mas, sim, que já foi. Então, vamos ver. Aqui, ali. Não tá mostrando. Tem 200 ml aqui, gente. Ó. Viu? Bota mais um golinho pra ficar bem. Ó. Agora foi. Tá, vamos colocar aqui. 200 ml já tinha. 100 ml. Ficou 300 ml. Depois a gente raspa e coloca o resto aqui. Ó. A gente tira tudo. Tá. Agora, a gente mexe. Mexe bem. Que agora tem aqui 300 ml de detergente na base. Vai, mexe bem. E eu vou fazer uma coisa diferente. Depois que mexer bem. Vamos fazer assim. Tá, eu vou se mexe bem tudo. Eu vou tomar um banho aqui de detergente. Bom. Agora que eu já mexe, eu vou botar 100 ml. No outro vai 100 ml, é num detergente de 500 gramas. Nesse, de 3 litros, mas já foi 300 ml de detergente. Então, vai agora 100 ml. Vai subir aqui, né? Vamos deixar ele baixo aqui. Deixa eu ver. Olha. Olha. Pra baixo daí, sai um pouquinho. Vamos colocar aqui. O outro um pouco. Deixa eu ver quanto tempo. Olha. Falta ainda, olha. Pra 100 ml. Tá abaixando lá. Tem que sair. Mas mesmo assim, vamos botar um pouquinho desse outro aqui Pra ajudar. Ó, deixa eu ver agora. Falta mais uma raspinha que a gente vai botar do outro. Pra ser 100 ml. Agora foi, 100 ml ali, tá? Então vamos botar aqui 100 ml. Agora vamos botar até outra coisa aqui, porque só tudo bem isso aqui. Só 100 ml em 3 litros. Aí vou botar 400 ml junto com o detergente, com o shampoo seda. E é pra fazer o lauril. Agora vamos mexer bem isso. Porque o shampoo é grossinho e a gente tem que mexer ele. Ficou com um lauril. E a gente vai mexer bem. Pra incorporar tudo isso na base. Ficar uma base boa. Pra poder lavar nossos pratos, nossa louça, nossa roupa, o que nós quisermos. E que seja bem fácil de fazer, porque esse aqui é muito fácil de fazer. Você faz o quanto quer. Você deixa a base pronta e faz só o que você precisa. Faz 500 ml num dia ou um litro, o que você quiser. A base é de 3 litros e eu fiz 500 ml de cada um. E aí eu deixo separado e vou vazando aos poucos o que eu preciso. Aqui em casa tem muito, tem até demais. É o que não falta. Não falta sabão, não falta detergente. Agora vamos pegar uma parte aqui. Vamos pegar uma parte aqui e colocar nesse outro aqui. Pegar mais um pouquinho aqui e colocar nessa parte aqui. E agora, pra cada 2 litros, é uma colher de sopa. 2 litros e uma colher de sopa. Aí ficou 1 litro. É mais uma colher de sopa. Eu acho que a gente vai botar ao fogo. Olha só como tá engrossando. Porque assim a gente botou por 500 ml, meia colher de sopa. Então, se ali vai sobrar 1 litro, é mais uma colher de sopa. Um, dois litros, dois litros. Um, dois litros. Um, dois litros. Um, 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 um. Uma colher, duas colheres. Vamos ver, vamos ver até quanto vai ficar bem grosso, a gente não pode deixar passar, aqui foi duas colheres E agora a gente vai passar lá para o outro lado, vamos ver, agora a gente vai passar aqui, como eu não posso ir fazendo outro pouquinho, tem que colocar uma vez só Vamos desperdacer Agora vamos mexer aqui Vamos ver, nós vamos colher Vamos ver, nós vamos colher Foi três colheres isso aqui Três colheres para três litros, gente Olha como engrossou, deixa eu ver, olha É a espuma que não deixa ver, olha Está bem grosso Então para três litros, três colheres de sal Depois vamos anotar tudo direitinho para fazer o nosso shampoo, o shampoo, o nosso detergente Estou viajando Estou viajando, oh meu Deus Está lindo Lindaço Ele ficou Bem grosso, olha só Olha que beleza Tirando essa espuma Olha que grosso que ele está Vamos ver se eu consigo tirar a espuma para vocês verem Olha 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 Ele está bem grosso Olha E acetinado Olha 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 Três litros de detergente Olha que espuma que ele faz Jesus E aí ele já fez um espumão, olha Olha Ele está grosso Bom, eu vou pegar E botar no pote E botar no No potinho E no No pote dele De três litros Aí, olha Todos tem o seu detergente Aí do lado Agora eu vou botar o amarelinho Tá? Já volto Ficou pronto todos os detergentes Cada base É a Cada base tem um detergente ali O primeiro aqui É detergente neutro Detergente rosa De flores E frutas Detergente do verde Do azul Do amarelo E o de coco Aquele ali É o de coco Olha Ficou lindo E todos E todos ficaram Bom Você vai ver Qual De que jeito Que você quer fazer O seu Porque Em cada Coisinha Em cada pote azul Vai três litros De detergente Eu fiz o amarelinho Eu fiz o amarelinho Você vai ver depois É o mais É o mais Quer dizer Que dá menos gasto É o mais fácil de fazer Pra ter lucro Mais lucro E fica igualzinho os outros Eu espero que vocês gostem Eu fiquei o dia todo aqui Tentando fazer Como que eu vou explicar Pra meus amigos Também fazerem em casa E terem bastante E poder vender É isso aí Ó Cada um deles Ó Esse aqui é o de coco Esse é o amarelinho Também é neutro Esse aqui é o azul O verde O rosa De flores e fritas E o neutro branco Transparente Então deu Seis litros De seis pedacinhos Não Seis litros É seis garrafões De três litros cada Dezoito litros Deu dezoito litros ao todo aqui Com seis pedacinhos De sabão e T De um centímetro cada Vocês vão ver O vídeo E depois vão Ver como vocês querem fazer Tem que assistir o vídeo Pra poder saber fazer Ok? Até o próximo vídeo Beijos a todos Tchau Tchau Tchau